Agora como que nós fazemos Computed no alpine.js Bom, aqui Eu vou escrever xdata E vou colocar GetName Isso significa Que agora a gente vai mexer Com o main.js Que já está declarado aqui embaixo Então ele está aqui Daí eu faço const GetName Igual a ErrorFunction Só que eu contorno com Com aspas ali Só que eu contorno com parênteses Daí eu vou colocar Vou deixar assim Para a gente enxergar Está aqui Então eu vou colocar Name E last name E o computed Funciona assim Full name Function Daí eu coloco Crase Dollar Abre e fecha Chaves E coloca Dis.name Ponto First name Espaço E Last name Com isso Eu tenho aqui Name.first name E o Full name Então eu posso colocar aqui Xmodel First name Sobrenome Last name Daí aqui eu simplesmente coloco Full name Fazendo isso A gente tem aqui O computed Então Regis Santos First name Last name E o computed É a junção dos dois Então temos aqui O resultado De como trabalhar Com o computed Que é o full name Que é a junção dos dois Que mostrou aqui embaixo E a junção dos dois